Olá pessoal, eu sou o Spartini e muito bem-vindos ao meu canal. Aqui vão encontrar todo o tipo de jogos, seja indireto, guia ou apenas gameplay. Se algo vos interessa, subscreve o meu canal e dá-lhe já um like neste vídeo para o algoritmo do YouTube. Agradeço imenso. E então, hoje vou-vos falar da Pearl Abyss. É uma empresa que foi constituída em 2010 pelo Kindael e o Yongjadmi. A principal razão que me faz adorar esta empresa é, sem dúvida, os jogos que têm lançado e que ainda vão lançar. Neste caso, o BDO ou o Black Desert Online. O trailer que estão a ver agora. O Black Desert é para mim, sem dúvida, o melhor jogo de MMO RPG que joguei na última década. É estupidamente incrível. É um jogo imersivo que nos permite fazer tanto PvP a grande nível, como PvE e Lifeskill. As Lifeskills, ou profissões, como quiserem chamadas, estão muito bem desenhadas. Permitem-nos facilmente conjugar umas com as outras. Do Phishing, por exemplo, podemos transformar aquilo que apanhamos em Cookie. Do Gather, a mesma coisa. Podemos usar em paralelo com o Cookie. Ou Alquimia, se assim preferirmos. Depois temos outro tipo de Lifeskills. De profissões. Hunting, o Training, que serve para a evolução de cavalos. E, posteriormente, trocá-los ou vendê-los. Temos o Farming, o Sailing. Enfim, temos muito, muito por onde escolher. O PvE tem vindo a melhorar imenso. Temos zonas que nunca mais acabam. Zonas fortes, zonas fracas. Zonas, assim, no intermédio, para quem está a grandar de forma mais relaxa. Tudo vai depender do nosso objetivo do jogo. E, também, muito do nosso guia. À medida que vamos evoluindo, vamos, também, querer experimentar aquelas zonas mais difíceis e mais pesadas para quem gosta de fazer PvE. É um jogo que eu mais jogo atualmente e continua a jogar, desde o seu release para a Europa e Estados Unidos, em 2016. Mas a empresa Pearl Abyss não ficou por aqui. Lançou, em 2018, a versão Black Desert Mobile, que é o que vocês estão a ver agora no trailer, com um grafismo novo, uma jogabilidade muito diferente da versão do PC, que era de se esperar, já que estamos a falar de um jogo de mobile. Ainda assim, o jogo foi um grande sucesso, tendo mesmo, em 2018, ganho cerca de 17 prémios de distinção, como, por exemplo, através do Google Play, o melhor e mais competitivo jogo de 2020. Outro grande destaque que o Black Desert tem, tanto na versão mobile como na versão PC, é a capacidade de customização que temos nos nossos carácteres. É incrível. O realismo e a forma como podemos estruturar toda a cara ao corpo dos nossos bonecos é uma grande, grande inovação que a Pearl Abyss colocou no mercado. As missões no Black Desert Mobile são ligeiramente diferentes, apesar de haver as mesmas, mas são ligeiramente diferentes da versão PC. são mais básicas, apesar de, ainda assim, conseguirmos nos divertir bastante, evoluindo uma ou outra profissão, ou mesmo todas, se assim o quisermos. Na versão mobile, temos uma função que todos gostaríamos de ter no PC, que é, digamos, o auto-farming, em que nos permite, ou auto-grind, em que nos permite estar a ganhar XP sem realmente estarmos a jogar. E para aqueles tempos mortos, isso é, sem dúvida, perfeito. Em Maio de 2020, a PA decidiu disponibilizar um jogo que já tinham testado, integrado no Black Desert de PC, que se chama Shadow Arena, que é o trailer que estão agora a ver. É um Battle Royale, um MOBA, ou para quem desconhece o nome, é um Multiplayer Online Battle Arena, todo envolvido com os caracteres do Black Desert Online, mas que, porque na altura, o Shadow Arena estava, de certa forma, a dar cabo do mercado do Black Desert, eles acharam, e a meu ver, bem, de construir um jogo à parte, aproveitando aquilo que estava feito, mas ter um jogo à parte onde o pessoal pudesse fazer um Battle Royale com as personagens que mais gostam no BDO, no Black Desert, e assim ter aquela vertente só de PvP. Apesar do sucesso, ainda assim, acho que esta é a versão do Black Desert, o Shadow Arena, que menos sucesso teve, pelo facto de ser um Battle Arena. Temos, hoje em dia, no mercado, muitos MOBAs, muitos Battle Royale, que já estão há alguns anos no mercado, e, de certa forma, conquistam um pouco todo o mercado, e estes novos jogos que tentam ter também o seu espaço, têm alguma dificuldade agora a entrar nesse meio. E agora, para mim, aquele que vai ser um jogo fabuloso de 2021, isto está previsto para o final de 2021, mas poderá ser prolongado para 2022. Tem gráficos, tem história, tem multiplayer, a jogabilidade é aquela que estamos habituados no Black Desert, portanto, fenomenal, vai ser, sem dúvida, um jogo incrível. A PA reforçou que este novo jogo tem um foco mais de história, o que é bom, indica também que será single player, sendo que já têm um MMO disponível, que é o Black Desert, portanto, acho que é uma boa aposta. A personagem principal será a Macduff, que é um líder de um bando de mercenários, isto é numa era medieval, e ele tem que lutar com as responsabilidades de liberar a sobrevivência daqueles que confiam nele. A história passa em Pael, acho que é assim que se diz, onde cada personagem tem a sua narrativa e terá as suas próprias origens e histórias para contar, através de características únicas e que afetam, deste cedo, as nossas decisões e influencia também o equipamento que vamos usar. O jogo, como já disse, é uma versão single player, num sistema open world, no entanto, já nos foi dito que iremos ter a possibilidade de jogar em multiplayer, num ambiente completamente diferente do modo de história, mas que poderemos interagir com PVP ou com outros amigos e poder evoluir nesse sentido. A jogabilidade lá está é muito parecida com o Black Desert, como vocês vão poder ver aí no trailer. Então, houve pessoas ao início que, quando eles informaram que este jogo estaria a ser construído ou que estaria para breve a sua disponibilização para o público, houve gente que achou que este jogo e substituir o Black Desert a PA veio refutar isso e dizer que não, isto é um jogo completamente à parte, muito focado na história e na personagem em si e não tanto no tipo MMO onde é necessário ter mais gente envolvida. Pronto, aqui vamos ter... Eu olho para este jogo e vejo muito o The Witcher, que foi lançado já há muito tempo e na altura em que foi lançado era fabuloso e como podem ver a jogabilidade e a forma como os ataques estão construídos está incrível, o grafismo tipo o design a forma como eles estão a fazer as coisas está fabulosa. É como temos agora o Black Desert com o Remaster onde eles agora evoluíram em termos de gráficos e aproveitaram a nova tecnologia da AMD e da Nvidia daí temos um grafismo muito melhor e com uma capacidade de FPS bastante mais elevada e este jogo vai ter isso, de certeza. Este jogo vai vir fenomenal, fenomenal. Eu vou vos deixar ver o vídeo, o trailer, caso ainda não tenham visto e vão gostar, vão gostar, de certeza. tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. é um jogo de elementos RPG, de ação e mundo aberto, seguindo muito a estrutura e o estilo de jogo que é o Pokémon. O objetivo do jogo, que utiliza engenharia muito característica da Pearl Beast, é capturar criaturinhas colecionáveis chamadas Dokkibi. Os Dokkibi são lendárias criaturas da mitologia e folclore coreana que, segundo as lendas, vivem em harmonia com os seres humanos e os ajudam a estimular os sonhos e, daí, ganham a sua força. Entre as várias funções do jogo, está um sistema de combate em tempo real, lutas contra chefes, diversos veículos de transporte, atividades de pesca e equipamentos especiais que terão efeitos únicos. O jogo chamou a atenção do público pelo seu visual fofinho e o gameplay radical e muito divertido. Se não acham mesmo, vejam o trailer e vão adorar! protesters, vejam os de Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E por último temos Plano 8, o próximo MMO Shooter de ficção científica da Pearl Abyss. O futuro delineado pelo Plano 8, o colapso da civilização levará os humanos a envolverem-se numa guerra global com drones, robôs e outros seres mecânicos. Para obter o melhor dessa variedade de robôs, os soldados precisarão atualizar as suas habilidades motoras e de guerra usando exoscoletos, armas de energia direta e dispositivos eletromecânicos. Um esquadrão de lutadores e trabalho de equipa parece ser os principais elementos de combate para derrotar esses inimigos cybernéticos. Sozinho, pode ser uma tarefa árdua. O ambiente será interativo, onde os jogadores podem arrancar portas de carros para usar como escudos e probabilidades. Além disso, parece que os jogadores também serão capazes de arrancar postos adultos e usá-los como armas de combate corpo a corpo, ao longo alcance. Se há algo a tirar do trailer é o facto de que tudo mostrado é filmagem do jogo e não há dúvida que parece muito bem feito. Os jogadores serão capazes de personalizar totalmente a sua personagem e torná-la exclusivamente sua. A jogabilidade do Plano 8 jura em torno dos inimigos vestindo exosuites ou exoscoletos com uma variedade de habilidades atualizáveis. Com esses trajes ou com esses vestimentos, os jogadores ganharão vantagem no combate, voando, tendo força super-humana, escalando paredes. Além disso, todas as armas do jogo podem ser completamente personalizadas e modificadas para atender as necessidades do jogador. O jogo ainda está numa fase muito inicial de construção, mas acredito que vai ser outra grande bomba da Pearl Abyss. E é isto pessoal, espero que tenham gostado e quanto a vocês, vejo-vos na próxima.